Gente, abri na caixa do sonho, são duas caixas que vocês vão receber em casa, tá bem? Abri a segunda caixa. O adubinho e as informações com os primeiros cuidados. A última tátula é a gente aproveitando, olha só. Todas as plantas que vocês receberem assim, quando vocês receberem ela em casa, vocês fazem o quê? Pegam um balde com água limpa, mergulham a coquedama por 30 segundos e penduram. Elas já vão para a planta para pendurar, tá? Aí vocês hidratam a planta de vocês. Tá, todas as que forem com a coquedama, vocês fazem isso. A vanda, gente, que está aqui embaixo de todas, vocês só precisam regar bem até a água escorrer pelas raízes, né? E pendura também, não precisa fazer plantio da vanda, gente, ela vai no ponto só de pendurar. Nós vamos enviar para vocês o vídeo do plantio da simbidium, mostrando como é que é feito o vídeo do plantio delas, e das pendróbios que vão sem a rancóquia e a ludiquesia, tá? Todas as outras plantas, gente, elas já vão prontas, tá? Então, a gente vai enviar o vídeo para vocês mostrando como é que faz o plantio da simbidium, da ludiquesia e da rancóquia. E as catleias, vocês só precisam fazer a hidratação. E também vamos enviar o vídeo mostrando como é que faz o plantio da catleia que vai desenvasada. Gente, esse é o pacote dos sonhos. Maravilhoso, tá? Não percam a oportunidade, tá? Ele é magnífico. O adubo, gente, as informações de como usar o adubo estão na folhinha branca também. É bem simples, tá bem? Lembrando que qualquer dúvida pode nos contatar pelo WhatsApp, que a gente auxilia vocês em casa. Por hoje é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.